O filme mais recente, dirigido por George Clooney, vai abrir nesta quarta-feira a edição 68 do Festival de Cinema de Veneza. Este ano, o evento reúne uma inédita seleção de estreias mundiais de grandes cineastas, como Polanski, David Cronenberg, Abel Ferrara e Johnny Toll. Os fãs já começaram a se dirigir ao tapete vermelho da competição, que vai ter 22 filmes na disputa. Durante dez dias, até 10 de setembro, a mostra se tornará uma vitrine única para trabalhos de diretores renomados da sétima arte. Até estrela pop, Madonna apresentará fora de concurso seu segundo filme como diretora, W.E. Mas talvez quem mais desperte expectativas é o franco-polonês Roman Polanski, que apresentará a Carnage. O diretor compete pelo Leão de Ouro, mas não vai à Veneza devido a problemas judiciais. O cinema brasileiro marca presença na mostra Horizontes com o girimunho dos diretores Elvésio Marim Jr. e Clarissa Campolina. O homenageado deste ano no festival será o diretor italiano Marco Bellocchio.